Fala galera, beleza com vocês? Sou o Dane Torres, estamos aqui mais uma vez e hoje eu vou trazer uma novidade bem bacana que eu já venho tendo vontade de fazer já há um bom tempo. Hoje nós vamos utilizar esse brinquedinho aqui, que é um Raspberry Pi. Isso aqui nada mais é do que um microcomputador, mas é um micro-micro mesmo. É um computadorzinho completo com entrada de rede, saídas USB, a entrada de energia dele é USB tipo C, tem saída de fone de ouvido e tem essas conexões aqui, que eu não sei muito bem o nome, parece uma porta serial, que a galera utiliza para poder fazer trabalhos acadêmicos, automações residenciais e o que a galera um pouquinho mais velha tem utilizado para transformar esse brinquedinho aqui em um console da década de 90, como o Mega Drive, Super Nintendo e esses consoles aí de videogame. No vídeo de hoje a gente não vai fazer, não vai transformar isso aqui em Mega Drive e nem vai fazer automação para ligar e desligar a lâmpada. Eu quero transformar isso aqui em um nodo de Bitcoin. Esse brinquedinho aqui vai passar a fazer o armazenamento, o registro e as verificações das transações de Bitcoin. Na rede do Bitcoin nós temos basicamente três tipos de nodes. Nós temos o Full Node, o Light Node e o Mining Node. Cada um com uma atribuição diferente. O Mining Node, acredito que vocês saibam, que são as máquinas de mineração, aquelas anti-miners que tentam resolver cálculos ali, achar o nonce do Bitcoin para poder validar o bloco. Já o Full Node, ele tem a atividade principal de verificar se a conta que o Mining Node fez está correta, registrar no blockchain e armazenar isso, armazenar inclusive o blockchain. Para isso você precisa pelo menos 700 gigas de armazenamento para você guardar ali todo o blockchain do Bitcoin, com todas as transações que já aconteceram desde o seu surgimento. Entre esses dois tipos nós temos o Light Node, que basicamente é para que você possa fazer consultas de registros que já ocorreram. Então temos alguns sites que fazem esse papel de Light Node. basicamente eles não armazenam o blockchain, eles só fazem uma consulta nesse registro. Para que a gente possa transformar isso aqui em um Full Node, a gente vai instalar um software específico para isso. Esse carinha aqui normalmente funciona com softwares específicos, ele não tem um hardware muito poderoso, é um processador fraquinho. Esse modelo especificamente é um modelo que tem 8 GB de memória RAM. A gente vai instalar nele um sistema operacional Linux, uma distro específica para Full Node. É uma aplicação open source e o nome dela é Umbrell. A instalação é bem simples e é essa parte que eu quero mostrar para vocês aqui no vídeo e depois deixar ele aqui funcionando. Então vamos fazer o unboxing aqui desse produto para que vocês possam ver o que vem na caixinha. Mesmo sendo um computador super completão, com todos os recursos aqui, eu comprei ele no AliExpress na faixa de R$1.000. O HD externo eu vou utilizar um antigo que eu já tenho aqui, eu não preciso comprar um HD para isso. E além desse dispositivo, essa carcaça aqui, ela vem com alguns outros itens dentro do pacote que eu quero mostrar para vocês. Então hoje nós vamos fazer o unboxing desse produto aqui, vamos fazer o download do sistema do Umbrell, fazer a instalação no nosso Raspberry Pi e colocar o nosso Full Node para poder rodar. Antes da gente começar, eu queria só fazer uma observação que eu acredito que muitos de vocês devem estar se perguntando aí. Mas, Denis, você vai estar minerando Bitcoin agora? Não, isso aqui não é para minerar Bitcoin, isso aqui é apenas para você aumentar a segurança da rede do Bitcoin. Eu vou estar disponibilizando um pouco da minha energia para a segurança da rede do Bitcoin. Porque cada pessoa no mundo que possui um Full Node, e não necessariamente precisa ser um computadorzinho desse, Se você já tem o seu computador em casa, você pode simplesmente baixar um software chamado Bitcoin Core, e esse software, na sua máquina, ele vai fazer o sincronismo da blockchain, vai baixar aí 600, 700 gigas, vai ocupar um espaço do seu computador, e você vai ser mais um validador da rede do Bitcoin, oferecendo a sua máquina para aumentar a segurança da rede e a sua descentralização. Então, se você curte o Bitcoin, se você usa, acredita que ela seja a moeda do futuro, nada mais justo que você possa colaborar para o crescimento e o reforço e a segurança da rede Bitcoin. Acessando o site do bitnodes.io, vocês vão ver que atualmente temos mais do que 12 mil nodes visíveis, ajudando, colaborando para a segurança e a descentralização da rede do Bitcoin. Quando eu falo visíveis, é porque existem full nodes que são invisíveis. Esse full node aqui, por exemplo, que nós vamos instalar, será um full node invisível. Vai ser um sisteminha que ele vai se conectar na rede Tor. Dispositivos que se conectam à internet utilizando a rede Tor, ela traz mais privacidade de sua conexão. As principais vantagens de você ter um full node rodando é que você vai colaborar para a descentralização da rede do Bitcoin, você pode ter acesso direto aos dados das transações sem precisar utilizar sites de terceiros, porque você pode fazer a consulta dentro do seu full node, além de aumentar a sua privacidade, pois sabe-se que muitos sites que vocês utilizam para fazer consultas de validações de transações de bitcoins, eles acabam vinculando o seu endereço de carteira com o seu IP de acesso. Então você, tendo um full node, você pode fazer a consulta das suas transações sem precisar acessar site de terceiros. Bom, abrindo aqui a caixa, vamos ver quais são os itens que vêm dentro do pacote quando você compra lá no AliExpress. O item mais importante é o próprio Raspberry Pi. Esse aqui é o modelo com 8 GB de memória. Ele tem lá modelos de 2 GB, 4 GB e 8 GB. Eu recomendo que vocês peguem o que tem mais memória RAM, porque a diferença de preço é muito pequena. Abrindo aqui, nós temos o produto em si, que ele vem aqui com um processador, a memória RAM, um USB tipo C para poder fazer a alimentação do produto, uma conexão P2 para caixas de som, uma conexão RJ45 para rede cabeada, duas portas USB 3.0 e duas portas USB 2.0. Tem essa outra conexão aqui para quem trabalha com automação. Eu confesso para vocês que eu não sei o nome desse tipo de conexão. E aqui para que a gente possa colocar um cartão de memória, onde vai ficar o sistema operacional dessa belezura aqui. Pois é, parecido com o HiveOS, o sistema operacional dele vai ser instalado em um cartão de memória. No caso aqui, o pacote que eu comprei veio com 32 GB de memória. Ele vem com uma fonte de alimentação genérica. Eu fiquei com receio de utilizar essa fonte genérica por tempo, vai ficar ligado 24 horas no nosso Full Node. E olhando outros sites que pessoas já utilizaram, que utilizam o Full Node, eles recomendam que a gente compre separadamente uma fonte específica do Raspberry Pi, que é uma fonte original para que ela possa funcionar 24 horas. Também não é muito caro, acho que custou cerca de 10 dólares. É uma fonte oficial do Raspberry Pi. E eu vou me sentir mais confortável deixando essa daqui. Essa daqui, ela tem uma vantagem que ela vem com um botãozinho de liga e desliga. Então, quem for utilizar isso aqui como console de videogame, essas coisas, essa fontezinha aqui vai atender perfeitamente. Um outro item que vem é um case para que você possa colocar o seu Raspberry Pi. Então, aqui vai ter a entrada de ar, aqui a saída de ar, e vem num saquinho alguns dispositivos aqui. Esse azulzinho aqui foi eu que coloquei, não vem não. É um dissipador que talvez eu utilize ele em cima do processador. Mas o que vem é esse adaptador de cartão de memória, caso você não tenha. Você enfia o cartãozinho de memória aqui dentro. E o USB para que você possa fazer o flash do sistema. Ele vem uma fanzinha aqui para poder fazer a dissipação do calor. E vem também uns dissipadores passivos, com um adesivo térmico aqui, para que você possa colocar em cima dos circuitos aqui do Raspberry e fazer a dissipação do calor dele. Bem bacana, né? Bem completinho. Ah, outra coisa importante, mas esse aqui eu já tinha, que é um cabo de rede para que você possa conectar ele na internet. Antes da gente começar a montar, vamos fazer aqui o download e a instalação do sistema no cartão de memória, antes da gente fechar aqui todo o nosso sistema. Vamos lá? O site que a gente vai utilizar para poder fazer o download do sistema é o site umbrell.com. Então, aqui clicando em Download Now, você vai poder fazer o download do sistema, né? Aqui para um Raspberry Pi 4, que é o modelo do meu. Não adianta se você tiver um modelo mais antigo, tá? Aqui ele tem um procedimento de como é que faz a instalação, tudo, mas é bem facinho mesmo. Fazendo o download do arquivo, ele veio aqui para a minha área de trabalho. Ele está aqui, ó, umbrell.zip. E nós vamos instalar o software Balena Etcher, que é o mesmo que a gente usa para poder fazer a instalação do HiveOS no pendrive. Aqui, no caso, eu vou usar um adaptador de cartão de memória. Vamos colocar aqui o cartãozinho de memória aqui. Beleza? Vamos conectar aqui no Mac. E vamos clicar, ele tem que aparecer aqui na área de trabalho. Apareceu. Vamos clicar em selecionar o arquivo, que está na mesa. Umbrell. Abrir. Selecionar o destino, que no caso vai ser o cartão de memória. Acho que ele vai pedir a senha. Quando eu der o flash, pediu a senha do computador. Beleza? Agora está fazendo o flash aqui, ó. Está na faixa de 40 MB por segundo, ó. Aí é só aguardar alguns minutinhos. Depois de fazer o flash, ele vai fazer a verificação do que gravou. E voltamos daqui a alguns minutinhos. Beleza? Vamos limpar aqui um pouquinho nossa mesa. Nosso local de trabalho. Vamos pegar aqui o cartãozinho de memória. Que está aqui dentro. A gente vai colocar ele agora no Raspberry Pi. Na parte aqui de trás, ó. Beleza? Cartão inserido. E agora vamos fazer a montagem do nosso Raspberry Pi. Essa é a nossa caixinha. E agora é só fazer a montagem. Ligar na rede. E automaticamente ele vai começar a fazer o sincronismo da blockchain. Olha só como é. São três tampinhas. A de cima, a de baixo. A gente vai prender ele primeiro nessa base daqui. E depois a gente faz o encaixe por baixo da outra. Tem duas aletinhas aqui. A frente entrou. Aqui na parte de trás. Feitinho o P2, né? O cartãozinho de memória ficou aqui, ó. Que fica fácil até de inserir e retirar o cartão de memória. Ó. Dá pra retirar e colocar. Show. Agora, colocamos a parte maior. Mas antes de colocar a parte maior, eu vou colocar os dissipadores passivos, tá? Porque talvez fique mais difícil de colocar depois. São quatro dissipadores. Esse maiorzão aqui deve ser do processador. E os outros a gente vê onde encaixa. Agora vamos colocar a parte superior. Casezinho bacana esse, hein? Olha só como ficaram os dissipadores aqui dentro. Show. E aí, antes de colocar a tampa, vamos pegar aqui o cooler. E o cooler aqui vem com duas conexões. Que aí agora eu vou precisar consultar ali pra saber qual desses pininhos aqui que a gente vai usar pra poder ligar o cooler. Bom, galera, consultei ali o meu oráculo. E a conexão vai ser a seguinte. Nós temos aqui duas fileiras, né? A fileira do lado externo e a fileira do lado interno. A conexão é a fileira do lado externo. O cabinho vermelho no segundo pino. E o preto no terceiro pino. Show de bola? Agora vamos fixar a fan na tampinha. Tá aqui o nosso full node de Bitcoin. Agora deixa eu pegar o HD externo. Para armazenar o nosso blockchain, vou utilizar esse HD da Seagate. É um HD AMD Radeon. Da MSI. Brincadeira, gente. É da Seagate. Ele tem 1TB. É um HD véi de guerra aqui. Tem até uma conexãozinha dele aqui. Vamos fazer aqui a conexão do nosso full node. E colocar ele pra rodar. Então, galera, instalei aqui o meu full node. Nesse cantinho aqui da sala. Tá aqui o ventiladorzinho. Bem fraquinho mesmo, saindo um arzinho. O HD ficou aqui. Eu coloquei nesse cantinho, porque aqui na parte de baixo, eu tenho um no-break, onde segura aqui todo o meu sistema, minha rede. Eu tenho um switch aqui. Então, ele vai ficar ligado aqui 24 horas. Ajudando, colaborando pra rede do Bitcoin. Agora, vamos fazer a conexão no computador pra ver como é que faz aqui pra esse bichinho aqui. A gente poder fazer as configurações. formatar o HD. E colocar, começar a fazer o sincronismo da blockchain. Vamos lá. Vamos lá, galera. Então, conectando aqui no site do próprio Umbrella, que é o software, né? Que é o sistema operacional que a gente instalou no nosso cartãozinho de memória. Ele tem aqui um passo a passo. E nesse passo a passo, ele vai mostrando aqui todos os procedimentos que a gente fez ao longo do vídeo. E o último procedimento é esse aqui, ó. Você acessar o Umbrella.local, onde ele vai detectar o seu dispositivo. É importante que ele esteja na mesma rede que o computador que você esteja fazendo. Vamos clicar aqui no link e vamos ver o que é que vai aparecer. Bem-vindo ao Umbrella. Vamos lá. Começar. Então, a gente vai criar aqui uma conta, tá? Vamos lá. Create. Opa, foi. E agora, vamos aqui pro próximo. E olha só. Já tem aqui o nosso sisteminha rodando. Parecido com o meu Signology, né? Um sisteminha que roda dentro do próprio navegador. Bom, o que é que eu vou fazer aqui, ó. Nós temos o Bitcoin Node. O Lightning Node. Eu posso criar um nodo de Lightning. Um servidor Electron. Next Cloud. Esse aqui eu não sei o que é. Enfim. Muita coisa eu ainda tenho que aprender. Eu acho que o primeiro passo é esse, né? A gente ter o nosso próprio Full Node para que a gente possa aprender como é que vai funcionar. Vamos dar aqui um instalar. Ele conectado da internet. Ele vai baixar e já fazer a instalação. Deixa eu ver App Store. O que é que a gente pode rodar mais aqui dentro do nosso aparelhinho. Olha só. Talvez esse aqui eu venha utilizar, ó. Um Bitcoin RPC Explorer. Para que a gente possa verificar as transações de Bitcoin. Quando eu for fazer alguma transação, eu vou poder verificar. Olha só. Ele precisa que a gente tenha o Electro instalado. Então, a gente vai instalar esse também. Tem espaço suficiente, né? Então, dá para a gente fazer essa brincadeira. Bom, depois eu vou instalar mais coisas. Mas, a princípio, eu quero ver aqui o Bitcoin Node, que foi o único que a gente instalou por enquanto. Vamos ver como é que ele funciona. Formatar o nosso HD. E colocar ele para poder fazer aqui o nosso sincronismo de blockchain. E, gente, agora é isso. Agora vai demorar bastante, né? Sei lá, algumas horas para poder fazer o backup, né? O salvar localmente aqui todo o blockchain do Bitcoin. Então, é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa dica Bitcoin Node. Estou muito feliz aqui de estar com o meu dispositivozinho aqui, bem bacana, para poder colaborar com a segurança da rede do Bitcoin. E vocês gostaram também? Se vocês quiserem adquirir um Raspberry Pi, desse modelo aí que eu comprei, juntamente com o carregador original do Raspberry, vou deixar o link na descrição para quem estiver interessado. Comprando pelo nosso link, você ajuda aqui o nosso canal. Valeu, galera. Um abraço para vocês e fui! Um abraço para vocês.